As inscrições do primeiro concurso Sua Arte no Livro Didático foram prorrogadas até o dia 15 de junho. O prazo seria encerrado nesta quarta-feira, dia 15 de abril. O concurso tem como objetivo selecionar os cinco desenhos mais criativos com a temática da bandeira nacional. Será um desenho por região do Brasil. Eles vão aparecer na quarta capa dos livros de ensino médio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático em 2021. Além disso, os ganhadores vão levar um computador portátil e uma viagem para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo prevista para o dia 30 de outubro. E os segundos colocados ganham um tablet e também poderão ir para a Bienal. Mas atenção! Quem faz a inscrição é a escola, no site do PDDE Interativo. E só podem ser inscritos dois estudantes por escola e uma arte por estudante. Combinado? É isso aí! Agora é só caprichar nos desenhos e boa sorte! Legenda Adriana Zanotto